Bom dia! Bom dia, amados! Sejam bem-vindos, para quem estiver entrando, Ami, Meire, Vital, Pedro, Ale, bom dia! Eric, vão entrando aí. Jordana, oi, Jô! Tudo bom, Jô? Saudade, amiga! Que bom que você está aí. Jô, se você puder, fique aí, porque eu vou conversar agora com o Marco Pucci, que é um numerólogo muito, 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 muito competente, intuitivo, sensível. Bom dia, Jô! Bom dia a todos! Lucas, Luciane, vixe, peraí, uma... Pronto! Entrou uma mensagem aqui, eu estava lendo. Graças a Deus, né, Jô? O Marco já entrou, eu acho que eu vou chamar ele, para a gente fazer essa apresentação dele, né, e do trabalho juntos. Gostou das minhas ideias? Quem falou isso? Vital, obrigada, Vital, sempre bem-vindo aqui. Eu vou chamar o Marco, para a gente já ir conversando, porque eu estou muito feliz com esse encontro. Cadê? Oi, hein, galera? Oi! Bem-vindo, meu amigo querido, tudo, e você? Obrigado, tudo ótimo, graças a Deus. E você? Friozinho aqui na sua terra, né? Eu que te agradeço a disponibilidade de vir aqui fazer. Imagina, Ingra, sempre um prazer, uma alegria, né? Muito bom! Eu também te adoro muito, e você mudou minha vida. Vamos contar essa história aqui. Olha aqui, você está me ouvindo bem? Você está indo, né? Estou te ouvindo ótimo. Eu estou tentando mudar minha vida ainda, mas... Não, você teve ali uma virada de chave uma vez, mas existem muitas chaves para a gente virar, né? Então, assim... É verdade. É, diariamente, se a gente quiser. Então, Marco, eu quero te agradecer mesmo, né? Sua disponibilidade para esse encontro. Quero falar para as pessoas que o Marco Pucci é um numerólogo, é muito sensível mesmo, assim. Porque tem o conhecimento técnico, mas eu sinto, né? Que todo mundo que mexe com ciências de leitura do campo, da vida, precisa de uma dose de sensibilidade, de intuição, de visão ampliada, né? Não é uma coisa só matemática, mesmo falando de números. Então, Marco, eu quero, então, que você já pode ficar à vontade aí para contar para a gente o que é essa ciência dos números, se é uma vibração que está nos números, que está nas letras. Como é que os números se conectam com as letras? Como é que a gente pode entender um pouco essa ciência da numerologia? Então, Ingra, a verdade é que eu também não sei. É uma coisa tão profunda e uma coisa tão forte ao mesmo tempo, tão clara, mas ela é sempre ampla, né? Você aprende e não aprende nada, daí aprende mais. Você vai aprendendo mais, que nem agora no momento da pandemia. Nossa, abriu uma janela enorme para fazer os consultos agora daqui para frente, eu tenho que pensar nisso. Porque tudo vai acrescentando dentro da visão que você tem da matemática, né? Sempre da matemática. Lógico, essa parte sensível que você disse, a gente tem que ter uma coisa com o artista. Você não pode querer ser um artista se você não tem talento, se você não tem as capacidades para ser artista, né? Então, lógico, para trabalhar com uma área dessa, você não pode ser uma pessoa insensível, né? Você tem que ter uma visão muito grande de tudo para poder usar a ferramenta da matemática, no caso, né? Então, a verdade é que eu observei durante esses quase 30 anos que eu trabalho com isso, né? É que a observação da vida dos meus clientes, que voltam todo ano, todo ano, todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, às vezes três vezes por ano. Então, eu vou acompanhando a vida deles e vou observando aqueles números naqueles acontecimentos. E daí, depois que usou aquela assinatura, depois que usou aquele nome artístico, né? E daí eu consigo ter uma visão muito mais clara, mais clara, mais clara cada vez de que nada é por acaso. Então, os números são energia, né? Pitágoras já dizia que eles tinham vida, né? Então, mas a vida dos números somos nós que proporcionamos. Então, às vezes você pega uma pessoa com mapa fantástico, mas ela não trabalha aquele mapa, ela não tem energia consciente, digamos assim. Não vou nem falar positiva nem negativa, né? A energia consciente, né? De potencializar tudo que ela tem dentro dela. Então, os números estão ali, mas também não vão garantir nada. Como, graças a Deus, né? Senão, uma pessoa já nascia feita e a outra que tinha números, digamos, menos potencializados, não poderia atingir objetivos maiores, né? E não é. É o uso da energia sempre. Cada pessoa tem uma energia. Eu falo que todos nós estamos conectados em Itaipu. Digamos Deus, né? Só que quando Itaipu manda a energia, ele manda pela tomada. Então, você vai ligar a sua tomadinha, seu abajur e tal. Se você respeitar aquela tomada e se você souber a voltagem daquela tomada, você vai comprar aparelhos elétricos para aquela tomada. Agora, se você tem aquela tomada, você compra um aparelho elétrico de outra voltagem, vai queimar, vai dar choque, vai... A tomada dá choque. Eu falo assim, toda tomada dá choque, né? Pode ser a melhor... Até a Gisele Bich pode levar choque, né? Então, só que o choque vai ser de milhão de volts, né? Uma pessoa que tem 110, leva um choque de 110. Mas o de 110 não é menos que um milhão de volts. Ele é um 110 somente, né? A Gisele Bich não pode funcionar no 110 como uma pessoa de 110 não pode funcionar no milhão de volts. Mas, assim, o uso da energia, ele é puro. O que você fala nos seus lives, que às vezes consigo escutar um pedacinho por causa dos horários, um outro pedacinho, e você fala muito de energia, dessa coisa da conexão e tal. Então, eu acredito assim, a tomada está ali. Por isso que as pessoas, às vezes, não entendem, né? Por que que certas pessoas ou certas coisas acontecem, né? Como que pode Deus permitir uma coisa dessa naquele lugar? Bombas, umas criancinhas e tal, né? Mas, assim, o Itaipu não se mete na vida da pessoa. Itaipu fornece a conexão. E o livro Itaipu e a consciência do uso dessa energia é que vai tornar o mundo melhor ou não. Então, você pode ser um Hitler como pode ser um Gandhi. Deus não tem nada a ver com isso, apesar de ter tudo a ver com isso, né? Mas você é que trabalha aquela energia, né? No positivo ou negativo. Agora, se você quiser ser uma pessoa negativa, entre aspas, trabalhar no pior, aquela energia, você pode. A sua vida vai dar choque, vai dar choque, vai dar choque, vai dar choque, vai dar choque. Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial. Porque nós não somos só os individuais, somos os coletivos também. Sim. É isso que você está... Isso que você está trazendo é basicamente a autorresponsabilidade, né? Que a gente tem tudo e o que cada um faz com isso é responsabilidade e vai trazer consequências para cada um, né? Então, eu quero até... Para o coletivo. Para o coletivo, sem dúvida, porque a gente não está separado, né? A gente, cada vez mais, fica claro a nossa conexão. E aí, Marco, eu acho que é interessante eu trazer a minha experiência contigo para a gente até colocar isso como exemplo do seu trabalho, né? Porque, por exemplo, eu não tinha... Claro, eu já tinha ouvido falar em numerologia muitas vezes na minha vida, mas eu nunca tinha feito um mapa numerológico até o nosso primeiro mapa. Quer dizer, a minha experiência com você foi única e definitiva. Quer dizer, a gente já tem feito sempre, mas a primeira vez foi a minha primeira vez com numerologia. E o que aconteceu... Primeiro que você me falou uma coisa, quando eu cheguei na sua casa, foi presencial a primeira vez. Você falou para mim, eu quero que essa consulta mude sua vida daqui para frente. Que pretensão! Jura que eu falei isso? Você falou isso. Mas sabe o que eu acho? Quando você falou isso... Não, mas é um querer legítimo, né? Assim, quando você falou isso, você já plantou uma semente de mudança, porque eu estava num momento que eu não estava bem, eu estava muito infeliz, eu estava perdida, eu não sabia para onde olhar, para onde me direcionar, né? E aí você plantou essa semente maravilhosa, né? Assim, a partir de agora, vamos zerar, em outras palavras, vamos zerar e vamos começar agora uma nova jornada, né? Você me autorizou e eu me autorizei a começar uma nova jornada a partir da consulta, a partir do conhecimento, a partir da expansão de consciência. E aí, mais do que você me dar uma possibilidade de autoautorização de mudança, você me direcionou essa mudança. Então, o que aconteceu? No nosso primeiro mapa, você me deu o número do meu destino, que eu estava indo no sentido oposto a ele, porque eu não tinha consciência. Aí você me deu o meu número de destino, você me deu o carro que eu ando, né? Que, não sei, é uma maneira que você traduz, né? A leitura. O carro que eu ando, ou seja, como as pessoas me veem, qual é o efeito que eu causo quando eu chego nos lugares. Você me deu o pedágio, você me deu vários elementos de autoconhecimento que me situaram na minha potencialidade, no que eu podia fazer comigo, com a minha vida. E também me situaram o que estava acontecendo naquele momento, que era muito diferente do que o meu destino propunha, né? E aí, deu uma alinhada, assim. E aí, dentro ainda da minha experiência com a sua consulta, você me sugeriu, naquele momento, uma mudança de grafia do nome. Aí, tem uma coisa que é interessante, que não é só, pelo que eu entendo até agora, de tudo que a gente tem feito, cada vez que a gente faz uma consulta, não é só você mudar o nome para uma vibração ou para um número que é bom. Não é que é bom para qualquer pessoa. É bom para mim, dentro da minha história, dentro da minha capacidade, dentro do meu mapa, dentro de toda uma configuração. E aí, eu tive a coragem de mudar a grafia do meu nome, sendo que eu já tenho um super histórico, né? Assim, de muitas coisas. E foi incrível. Porque, só para completar isso, que eu quero muito que você fale sobre essas coisas, aí eu tive a coragem de mudar. Não me lembrava bem por que você tinha mudado o meu nome. Aí, eu me lembro que, menos de um ano depois, eu estava lançando o meu primeiro livro. E, durante uma entrevista, a jornalista me perguntou, Ingra, você mudou a grafia do seu nome. Qual foi o ganho que seu nome teve? E, na hora, eu não lembrei. Eu falei qualquer coisa para ela. E aí, depois, eu te liguei e falei, Marco, por que você mudou o meu nome mesmo? Qual foi a potencialidade? E aí, o Marco falou, Ingra, eu mudei seu nome para você expressar todos os seus dons, todas as suas potencialidades. E aí, caiu a ficha. Eu falei, caramba! Depois que foi mudada a grafia do meu nome, eu comecei a escrever, comecei a ter coragem de fazer várias coisas que eu não tinha antes. Palestrar, mil coisas. E eu nem lembrava, eu nem tinha, né? Não tinha essa lembrança. Então, aí, eu queria que você pudesse falar, assim, foi uma experiência que realmente mudou a minha vida. Bem, não posso deixar de puxar seu saco e dizer que quero te agradecer pelas generosidades, as suas palavras. Porque, logicamente, vindo de uma pessoa com você, para mim, é muito importante, lógico. Porque você tem uma história. É muito difícil a gente mudar o nome de uma pessoa que já existe de uma forma tão forte como a sua. É uma ousadia até, né? Eu propor uma mudança de nome. Eu falei, quem sou eu para mexer no nome dessa mulher, né? Então, mas assim, na verdade, aquele nome que você tinha anteriormente, não é que era ruim. Era bom, é. Desconectado do seu potencial, digamos, né? Ele ia te dar visibilidade, da mesma forma. Mas mais tipo o playboy. Coisas acontecendo, assim, entende? E esse número que eu te dei foi um 3, porque você nasceu no dia 21, não é isso? Sim, sim. Você nasceu no dia 21. E você tem um 6 lindo de destino. Então, você é toda essa coisa, esse amor, essa generosidade, essa coisa humana, né? O 6 é humano, né? Então, enquanto você não tivesse o nome artístico nessa vibração, você estaria lutando contra a sua natureza. Entende? Você seria mais playboy do que a humana, digamos assim, né? Então, quando a gente usa esse nome, ele abre, é uma borboleta. Só que para você esse nome é bom. Então, a todo mundo que usar esse nome, então vai... Não, por isso que é o perigo. Eu digo assim, até cheio gozado de você falar. Nem lembrava para falar para a moça lá do livro o que que representava esse nome, né? Porque, na verdade, eu achei que você mudou, porque você pensou muito e falou, não, vai trazer isso, isso e isso, né? Então, na verdade, eu digo assim, quando a gente faz um nome artístico ou muda o nome de alguém, na parte externa, além da assinatura, você tem que pensar que você tem que responsabilizar aquela pessoa. Por quê? É a mesma coisa se você falar assim, todos os vestidos daquela loja da Chanel são lindos, né? Qualquer vestido ali é lindo. Mas você não. Você vai trazer aquela sua prima do interior que é meio caipirinha, que nunca frequentou sociedade, que não sabe andar de salto alto, mas você gosta muito dela. Você traz ela para a sua cidade que compra um vestido da Chanel, leva no cabeleireiro, pau e leva no clube lá para o baileiro. Ela vai cair, vai torcer o pé, vai falar caipira, não vai saber. Então, o que é que dizer? Ela é linda, maravilhosa, mas ela não leva aquele vestido. Então, você não pode dar um vestido longo para uma pessoa que não precisa usar vestido longo. Agora, existem situações onde a gente fala assim, olha, porque às vezes a pessoa ainda está muito devagar. Então, você fala, eu vou te dar esse nome porque você pode. Mas, você vai ter que, então, desfilar na sua casa com salto alto uma semana, vai ter que pegar uma pessoa para assinar você a não falar caipira, vai aprender a sentar na mesa e usar os talheres. Daí, você vai, você tem que fazer isso. Não adianta querer o resultado desse nome e você não aceitar a vibração que ele vai te impor. Então, você aceitou, mercuramente, porque você realmente... Eu, logicamente, o contato que eu tinha com você, qual era? Novelas, filmes, essa coisa. Então, mas assim, quando eu vejo uma live sua, eu falo, meu Deus, assim, porque você fala de você, você mostra você lá na sua casa, varrindo a sua casa, lá, imagina que você vai imaginar que uma mulher dessa vai fazer essas coisas. Você está cada vez mais autêntica, mais verdadeira, mais dentro do três, está entendendo? Dentro do seu quadro energético, você tem uma verdade muito grande nessas coisas. E a gente acaba aceitando e gostando e querendo mais. Então, é uma verdade muito grande que você expressa, porque ela estava lá dentro de você. Mas talvez você não estivesse usando esse vestido que fazia sucesso no baile. Entende como funciona? Sim, sim. É uma responsabilidade muito grande dar um nome para uma pessoa, porque ele fala, ah, nome de sucesso. Eu quero que tenha muitos clientes, às vezes falam, né? Apesar que eu tenho muita sorte, graças a Deus, todos os meus clientes vêm só de boca a boca, né? Vêm recomendar. Então, não são pessoas que vão aparecer aqui querendo, ah, eu quero casar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Não é isso, meu trabalho não é nada disso, né? Mas tem pessoas que falam, eu quero um nome que eu preciso de dinheiro. Eu falo, tá, eu posso te colocar nesse nome. Você vai fazer isto, 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 porque ele vai exigir isso. Não adianta você pôr uma placa de uma loja, né? Linda, maravilhosa, e dentro da loja não tem vendedor, não tem estoque, você não sabe vender. É, e o que você faz, Marco, é assim, tudo bem, a pessoa até pode querer sucesso, né? Acho que todo mundo quer sucesso, meu primeiro livro é o medo do sucesso. Mas o que é o sucesso para cada pessoa? Esse é o ponto, né? Assim, você me alinhou com o meu Dharma, com o meu destino, com o meu propósito de vida. E quando você falou, é muito louco isso. Claro que em vários momentos da minha vida, eu estava alinhada com esse Dharma, com esse propósito. Claro, mas naquele momento, quando eu fui nessa consulta, eu estava num momento perdida mesmo. Eu estava infeliz, eu estava deprimida. Isso acontece, isso pode acontecer. Hoje em dia, eu estou muito mais atenta a tudo isso. Mas assim, você deu a palavra mágica, a chave da saída da prisão, porque eu estava com uma autorreferência completamente equivocada. Esse é o ponto. Para mim, o sucesso, justamente, seria ser eu, seria ser amor, seria ser compaixão, humanidade, verdade, conhecimento, tudo isso que era o que eu não estava fazendo naquele período da minha vida. Eu estava, porque é muito doido isso, quando a gente está nesse momento de infelicidade, que a gente começa a afundar, a gente busca uma tábua de salvação aonde? A gente não busca dentro da gente. Esse é o grande problema. A gente busca na sociedade, o que os outros falaram que é bom para a gente, o modelo de como eu devo ser. Então, ao invés de a gente subir da lama, a gente vai afundando cada vez mais, porque a gente começa a querer ser aceita, a gente começa a querer atenção para sair do buraco, e a atenção dos outros não vai nos tirar, vai nos levar para modelos que não são os nossos, que não é a nossa essência. Então, esse processo do autoconhecimento é um grande divisor de águas na vida de qualquer pessoa. E naquele momento que você me disse em outras palavras, foi, olhe para o seu coração, olhe para a sua humanidade, olhe para a sua verdade. Então, assim, realmente, a coisa foi acontecendo. E é interessante, porque, assim, na hora eu tive a coragem de mudar, não só pela coragem, mas também por desespero. Então, tem muito de desespero nessa coragem, sabe? Porque, assim, eu estava mal, estava triste, estava infeliz, sabe? Estava tudo dando errado para mim. E aí, você fala, isso aqui pode mudar a sua vibração. É quase como se eu não tivesse muita opção. Claro que eu tinha, mas eu não queria mais viver naquela infelicidade. E isso era uma chave para mim. Eu senti que eu poderia fazer disso uma mudança real na minha vida, né? Então, assim, eu tinha, a única opção que eu tinha era ter coragem mesmo de mudar. E aí, é interessante, porque, dois anos depois da mudança, o meu nome no Wikipedia, que é uma grande referência de pesquisa do Google, já estava mudado para o Liberato com Y. Então, olha que loucura. Assim, a minha preocupação era um pouco essa, né? Quem botar meu nome no Google não vai me achar para a ciência. Então, vamos começar aqui uma nova Ingra na vida. E é interessante, porque, de fato, nasceu uma nova Ingra. Eu tenho visto surpresa que tem pessoas que chegam nas minhas lives ou que falam comigo, fazem comentários, dizendo que não me conhecia como atriz, que me conhece agora por causa desses assuntos, por causa dessa busca, desse compartilhamento. E eu acho incrível. Eu falo, caramba, uma Ingra nasceu no dia que eu fui na consulta. E não é para jogar confete em você, não é isso. É uma consciência, é de fato, né? É um trabalho, não é? É um trabalho, é um trabalho, exatamente. A sua parte no trabalho, porque o maior suprimento às vezes, às vezes não, sempre, né? É eu conseguir, de uma certa forma, ter essa dádiva de escutar isso de você, né? Porque isso, para mim, para o meu trabalho, é super gratificante, lógico, né? Mas, às vezes, pessoas que eu gosto, que estão do meu lado ou que fazem parte da minha vida, eu não consigo atingir, entende? Porque você não consegue... E por isso que eu acho a matemática uma coisa fantástica. Hoje em dia, eu sou muito mais matemático do que coração, que vai contra tudo que a gente está falando aqui. Mas não é que eu sou contra o coração, eu aprendi a duras penas que todo o meu sofrimento foi emocional por causa do não entendimento matemático. Dá para você entender? Dá. Você tem aqui, você tem aqui o seu cérebro, você tem a torre de controle do aeroporto. É ela que precisa comandar sempre tudo, para que os aviões desçam, subam, que lindo, maravilhoso, né? Então, o nosso coração está abaixo. Então, eu digo assim, você foi traída pelo seu marido, e daí você era muito sensível, um coração maravilhoso, você é uma pessoa tão... Você teve um infarto e morreu. Daí, as suas filhas vão ser cuidadas pela amante. Agora, se você usar a cabeça, você respira e fala assim, bem, até a Madonna foi traída, então, calma, vamos lá. Vou tomar um drama e vou dormir a noite inteira, vou acordar amanhã de manhã e vou ver o que eu vou fazer com essa história. Mas você vai continuar com as suas filhas, elas vão continuar com você, porque você usou primeiro isso aqui para proteger o coração. E nós fazemos um caminho inverso. nós somos emocionais, emoção, coração, bondade, beleza. E você esquece que tudo isso depende de um comando exato. Quando eu brinco com meus clientes, eu falo, olha, você casou com um gato. Ele é o número 7, por exemplo, né? Você casou com um gato. Ah, mas depois que ele casou, ele tem que mudar, porque agora ele está casado, porque ele não vai mudar. Você casou, você compra um gato, não pode querer um cachorro. Você não pode obrigar o gato a latir, cada vez você chega, minha filha. Ah, mas agora ele está casado. Agora ele está casado, mas ele vai continuar meando. Você não percebeu que ele meava antes do casamento? Ele vai continuar meando depois também. Ele pode melhorar. Mudar, não. Então, ficou muito claro para mim, porque, logicamente, se eu trabalho com isso, eu me critico e me exijo muito, porque eu não posso não fazer isso, né? Então, de uns anos para cá, eu mudei muito, eu fiquei mais frio, eu fiquei uma pessoa muito mais objetiva e não emocional. Por quê? Porque as coisas que me faziam sofrer eram repetitivas, das mesmas pessoas, com as mesmas acertudes, com as mesmas ausências de amor, com as mesmas... E elas não vão mudar e eu não vou me submeter mais. Então, o que acontece? Eu tenho uma matemática dentro do meu procedimento de vida que eu falo assim, eu provocava esse sofrimento, como você falou, está sempre dentro da gente, mas quando eu enxergo dentro de um número, aquela pessoa, a outra pessoa, ela não vai mudar, ele não vai mudar, não vai mudar, pode melhorar, mas não sou eu que tenho esse poder, mas eu não posso mais me submeter a expectativa, porque eu estou perdendo tempo na minha vida. Você sai da fantasia, você vê a realidade. Exatamente. E os números, eles colocam claramente tudo. Quando o ano passado falaram, ah, porque esse ano como é que vai ser, que eu fazia alguns bate-papos bacanas, com pessoal muito bacana, eu falei, vai ser terrível esse ano, porque é um 20 e 20, o 20 é um número fortíssimo, perigoso, maravilhoso, só que são dois 20 juntos, que é um 4. Eu falei, olha, vai ser um dano terrível, vai haver uma grande reconstrução no mundo, uma grande revolução, eu falei a palavra, eu falei, vai ter que ter adaptação, vai ter que ter, vão ser pontos críticos fortíssimos, vai ter uma mudada de paradigma, vai ter, se nós usarmos, o que acontecerá em 2020? Nós poderemos construir dali para frente um mundo muito mais sólido. Então, está nas nossas mãos esse momento também. Mas, assim, mas tem que ser frio, não é o momento light, não adianta ficar, ah, olha, ficar em casa, assistindo Netflix, comer pipoca e vai passar. É um momento sério para caramba, né? Então, se você entende os números, você pode passar por aquele período preparada e dentro daquela energia. Senão é emoção. É, não, mas sabe, a sensibilidade é bem diferente de emocionalidade. emocionalidade derruba a pessoa, tira do equilíbrio, né? Sensibilidade é outra coisa. Sabe, tem uma terapia, Marco, que eu estou estudando, que eu já conheço há mais de 20 anos, que é a constelação familiar, criada por... Maravilhoso. É, criado pelo Bert Hellinger, né, o alemão. E a constelação familiar, ela tem as ordens do amor. Quando você falou, eu me lembrei disso. Porque as ordens do amor, o que é? São três leis básicas, não vou falar disso aqui, mas são ordens matemáticas das relações humanas onde o amor só pode nascer dentro da ordem. Onde, se tiver desordenado, se tiver o desrespeito, se tiver... Exatamente. Se tiver fora do lugar, o amor não floresce. Então, assim, quando você fala isso, né, que você saiu da emocionalidade, tá mais frio, mas não é frieza, é lucidez isso. Hoje, é lucidez, é lucidez. É você enxergar as coisas como elas são. E aí, sim, o amor pode florescer dentro da verdade, dentro da realidade. Porque no mundo da fantasia, da ilusão, não dá pra ter amor. Porque você tá sempre enxergando o outro de uma maneira que ele não é, né? Você tá sempre esperando o que não pode esperar, tá sempre, né, fora da realidade. Então, a gente se alinhar com a realidade é muito maravilhoso. E, assim, como qualquer mapa, né, como qualquer caminho de autoconhecimento, vai ter sempre nossos pontos positivos que a gente pode valorizar, nossos pontos negativos que a gente precisa olhar pra eles, né? Então, assim, eu sinto, assim, agora me veio até uma imagem que é quase como colocar o trem no trilho, sabe? Eu sinto que quando eu fui na nossa primeira consulta, meu trem tava descarrilhado. É por aí mesmo. É, entrou no trilho. Mas, então, você já tinha imaginado que esse ano 2020 ia ser complicado de reconstrução, né? Que a gente precisa fazer nossas bases. Sim, porque é um despertar, sabe? Quando você tem um ano desse, ele não vem por acaso. Entende? Lógico que aí nós estamos falando daquilo que você fala também, da evolução planetária, da evolução do universo, da evolução da nossa... Né? Então, nós temos aí um contexto que nos submete. Né? Por quê? Não sei. Mas ele tem um motivo, né? Naquele momento. Por exemplo, se você for olhar de uns tempos pra cá, acho que desde a Luiz e Rei, lá em 92, 93, 94, Gasparetto e tal, começou um movimento muito amplo, né? De autoconhecimento, de procura de novas técnicas. E, hoje em dia, eu fico, assim, assim, impressionado da quantidade de gente que está trabalhando com isso, com coach, com constelação familiar, com numerologia, com barra de axis, enfim, é uma quantidade de gente que está despertando, assim, assim, trondosa. E isso não era comum antes, né? Sim. Você, antes dessas duas décadas, mais ou menos, você não encontrava pessoas, você encontrava uma pessoa que lia a mão, outra que lia a carta, assim, de brincadeira. Mas, assim, hoje em dia, todas as pessoas, todos os níveis estão envolvidas com alguma coisa séria nesse sentido. Então, você vê aquela empresa, contrata um coach para trabalhar todos os empregados e a empresa em si, é aquela escola que traz... Enfim, a coisa tomou um vulto muito grande. Por quê? Porque é essa a resposta. Você não pode ter uma resposta fora. E o que eu acho muito importante a gente falar, que é uma coisa que eu observo, assim, a matemática para mim é a minha religião e o meu partido político. Por quê? Porque ela não tem discordância. Todo mundo que está aqui nos ouvindo agora, você e eu, entramos às 11 horas porque foi marcado às 11 horas. Eu, atrás de minutos, caiu o telefone, caiu, daí eu tive que arrumar. Por isso que eu cheguei um minuto atrasado. Mas, assim, eu estava ali às 11 horas, né? Então, nós temos um... A matemática, ela não é de esquerda, não é de direita. Ela não é católica, ela não é protestante, ela não é... A matemática tem... Ela é uma coisa comum para todos. Se eu for falar com um muçulmano agora, eu vou às 11 horas, ele vai ter que ser às 11 horas. Mesmo sendo católico, se eu for de partir de esquerda ou de direita, você for fazer uma planilha lá com números, aquele número vai ter que bater para você e para mim. Não tem... Não tem fantasia. Então, as nossas grandes... O nosso grande problema é não usar matemática. Por quê? Aí vem todo um contexto. Nós temos uma... Uma crença, logicamente, que... Digamos, deturpada, né? Nós repetimos muito assim, todos somos iguais perante Deus. E eu digo, é impossível na matemática todos serem iguais perante Deus. todos são diferentes perante Deus, mas todos são as diferenças de Deus, né? Não existe nenhuma Ingra no planeta além de você. Então, não pode você ser igual a Maria Joana e a Claudinha ali da esquina. Nunca vai ser, né? Então... Não é para ser, não é para ser. Não é para ser, porque são as diferenças que criam a riqueza. E todos os partidos e todos os governos e todas as religiões querem enquadrar você dentro do igual. Por isso que é, esse contra aquele, aquele tem ódio desse. Esse só reza sentado, outro reza de joelho. Quer dizer, o que acontece com os iguais? Preconceito de todos os... Universal, né? O preconceito de tudo. Porque quando você quer que o mundo seja igual, porque você acredita que Deus fez iguais, você vai querer que todos sejam iguais. e aí já melou tudo. Porque, obviamente, matematicamente não são iguais. E Deus não é justo. Você é que cria justiça através de Deus. O mundo poderia ser uma maravilha se as diferenças criassem a igualdade. Sim. Você vai dar o melhor de você com quem... Você é um artista. Oh, vou ter inveja da Índia. Vou assistir os filmes dela, as novelas e tal. Vou escutar as lives dela. e vou aprender, vou gostar, vou passar meu tempo e comprar pipoca. Outra pessoa é o mecânico. Ele é um. Outra vibração. Mas ele vai... A hora que o seu carro quebrar, é ele que vai salvar você. Então, as igualdades são você respeitar o outro e valorizar o outro. Coisa que na nossa sociedade não existe. É a competição e a submissão. Até hoje, eu vou aqui no armazém perto da minha casa, eu chego ali, todos... Oi, doutor. Oi, doutor. Oi, doutor. Eu falo, olha, eu não sou doutor, nem doutor, nem nada. Eu não sou nada. Meu nome é Marco. Ah, eu falo, oi, doutor. Eu falo, olha, não me chama de doutor, por favor. Oi, doutor. Então, assim, é uma sociedade doente. Então, hoje em dia, quando eu chego ali, eu já falo, oi, doutor, tudo bem? Eu chamo ele de doutor. Entendeu? É. Sim. E aí tem essa coisa do modelo de fora pra dentro, né? Porque assim, olha que incrível isso. se a gente realmente se conhecer e parar de repetir os modelos que dizem que a gente deve ser, né? Que é justamente o que as religiões têm feito, né? A religião que deveria nos conectar com essa nossa, com essa nossa potência maior, o que que ela faz? É justamente tirar a potência porque a gente tem que ser alguma coisa que a gente não é. Não só a religião, né? A maioria das instituições... É porque, na verdade, as religiões elas foram criadas por não religiosos, né? Entre aspas. Porque os profetas mesmo, seja Maomé, Cristo, Buda, Moisés e... Enfim... Eles não criaram, é... Não criaram nada disso. Eles estavam só tentando te dar uma conexão. Dar um exemplo, né? Buda, dar um exemplo. Sim. Uma conexão. Uma conexão. Não sei se você já ouviu falar em Barraulá, que é um profeta tersa, né? Não. Maravilhoso. Tem que procurar. Fé Bahá'í. Minha mãe é Bahá'í. Minha avó era Bahá'í. Então... Minha mãe é Bahá'í. Então, é uma religião maravilhosa onde se profeta, né? Falava da igualdade de mulher e homem, uma moeda única, uma língua universal. Ele era muito avançado por época dele. Também era um nobre que foi preso, foi... Né? Então, todos os profetas, seja quais... Qual religião for, a pessoa em si que tem essa iluminação, ela não faz clube. Ela não está preocupada com quantas pessoas seguem ela. Ela não está... Né? Por exemplo, a gente está fazendo aqui a live. Eu sei que está passando um monte de gente ali, mas eu não vou ficar Oi, tudo bem? Oi, como que está? Porque a gente vai perder de conversar. É, não dá. Não está entrando gente, tá? Tudo bem. Sim, sim. Mas, assim, não me preocupa isso, entende? Sim. Me preocupa o que a gente está fazendo aqui agora, esse momento. Claro. A gente está aqui... Quanto mais a gente puder compartilhar desse conhecimento, melhor, né? Mas, assim... Exatamente. Se tivesse uma pessoa, estaria maravilhoso. Que bom que tem muita gente passando aí. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem uma sociedade que ela não é... Ela fala no igual, mas ela cria o diferente. Sim. Ela põe os diferentes contra eles como se fossem coisas erradas diferentes, para manter os iguais. Sim. Por isso que quem gosta do Lula gosta do Lula, quem gosta do Lula, quem gosta do Lula, ninguém fala com ninguém. Nossa! Não existe isso. Existe um bem maior, que é a nação, o mundo, né? É, e cada um está fazendo o seu papel fundamental. É isso que a gente tem que entender. E também tem uma coisa. Nada é por acaso. Sim. Claro! Nada é por acaso. Assim, tudo está... Deus é perfeito, o universo é perfeito, não sei o nome, porque cada um chama de um nome, o nome não importa. Essa inteligência é perfeita. Quem somos nós para falar que alguém não merece existir ou não poderia existir? Porque, assim, é um grande... Tem que existir desse jeito. Tem que existir desse jeito, porque é desse jeito que eu vou... Que é o certo. Que é o certo. E quem vai todo mundo passar por isso precisa daquele papel. Assim, o que eu tenho visto é que é um grande quebra-cabeça onde cada pecinha tem o seu formato. Que se eu quiser ser igual a outra pecinha, eu não vou encaixar no meu lugar. Eu vou ficar tentando ocupar o lugar daquela outra pessoa porque eu preciso ser igual a ela. Então, assim, cada um tem seu lugar quando a gente encontra o nosso formato nesse grande quebra-cabeça, né? E todas as... Todas as peças são... Todas as peças são importantes para esse jogo divino funcionar, né? Para a gente... Pode nadar a favor da maré. A gente não precisa sofrer com as coisas. A gente pode enxergar o que aquilo está trazendo. Sempre está trazendo uma super lição. Então, assim, Margo, essa coisa, assim, eu tenho colocado em prática cada minuto do meu dia. Tudo que eu vejo no outro é um espelho de mim mesma. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, essa é uma noção que precisa cair a ficha para a gente. Quando a gente... Quando a gente enxerga no outro as coisas negativas, principalmente, é porque a gente não admite ver aquilo na gente. Então, a gente pega uma carona no outro para olhar para aquele aspecto. Mas é nosso, nos pertence também. Somos muito parecidos. Aliás, a gente só fala do outro, a gente só condena o outro quando a gente não os conhece. Porque quem se conhece, quem já mergulhou fundo mesmo, sem medo de investigar todos os aspectos, sabe que ninguém é floxicheire. Todo mundo é capaz de tudo. Ninguém é puritano, ninguém é santo, ninguém... Caramba! E é com tudo isso, é com toda essa bagagem, com essa sombra, com essas limitações que a gente encontra a beleza da humanidade, né? E a gente se aceita, e a gente se aceita o outro. Aí a gente até acalma esses monstros internos. Quando a gente se aceita, a gente deixa eles mais calmos. Quando a gente não aceita, é que começa essa... Mas aí que está, né, Ingra? é justamente esse o ponto que eu acho que é o mais difícil. Porque quando nós nascemos, eu sempre falo na consulta, filho não é molde. Não tem que ser igual a mamãe, fazer igual a mamãe, ser médico igual a mamãe, porque a mamãe está fazendo sacrifício por ele. Eu falo, olha, quando estava transando, não estava fazendo sacrifício nenhum. Agora, meu filho, você não tem dívida. Você não assinou um papel que você vai ser médico igual a mamãe, né? Porque já vai ficar uma doença ali. E eu falo sempre para as pessoas, se ela não se conhece, que é isso que eu estava falando, né? Que você acabou de falar, esse jovem vai... Logicamente que ele vai estar muito... Ele vai estar sendo criado desde pequeno para ser uma personagem. E cada vez mais ele está distante dele. Deu, por que aquele moço, a mãe deixou a clínica para ele, coitado, ela fez o sacrifício e ele agora faz erro médico, trata mal os pacientes, toma rivotreo, fuma que nem o louco. Eu falo, sabe por quê? Porque ele é uma cópia da mãe. Ele não é ele. E a sociedade criou uma personagem que nem ele não sabe o que é. Quando eu falo para o cliente, eu falo assim, olha, vamos procurar quem você é, que é um você que você nem você conhece. Nem você conhece, porque não foi apresentado até hoje. porque a sociedade é doente, ela vai te direcionando a ser uma pessoa que tem que ser boa para os outros, simpática para os outros e preocupada com os outros. Então, você não tem tempo para você. E daí os outros também, os mais fortes, porque sempre na sociedade tem os mais fortes, os mais práticos. Então, na hierarquia da paternidade, logicamente, os pais são mais fortes. Então, os pais vão influenciar. E eu digo assim, cria aquela doença familiar a qual você fica com uma dívida a vida inteira com os pais. E eu falo, olha o que acontece com o endividado, ele foge que nem o diabo da cruz do cobrador. É aquele Natal que você não quer ir, tem que ir, porque coitada, a mamãe, porque ela sacrificou a vida inteira por você, você tem que ir no Natal com ela. Ah, mas eu queria ir com a mamãe para a praia. Não, não sei o quê. Agora, se você foi cabeleireiro e a sua mãe era médica, ela ajudou você a montar o seu salão de beleza e não cobrou nada de você, não ficou falando que não pôde fazer nada para você poder estudar e pá, pá, pá. Você vai no Natal na casa dela porque você gosta de estar com ela. Agora, se você quiser ir para a praia, você fala, mãe, eu estou indo para a praia com a minha namorada. Então, ela vai, meu filho, que bom, porque assim, não preciso cozinhar no Natal. Eu vou na casa da minha amiga. Pronto, está tudo bem. Não, tem que ir na casa da mamãe comer o pirulá, senão a mãe vai ficar triste. Nossa, Marco, você falou, cara, isso aí que você está falando é um negócio tão, tão fundamental. Sim, nós somos endividados. Total! Com a sociedade, com o pai, com a Receita Federal. Então, como que a gente vai dar certo se a gente está só vivendo para o que esperam da gente? É máscara, só tem máscara, não tem a gente, meu Deus do céu. Não, isso que você está falando é um negócio tão fundamental onde eu tenho até feito também uma, estou fazendo uma formação numa terapia que fala que essa base, claro que a gente herda coisas da nossa família, nós somos resultados da nossa ancestralidade. E não é por acaso também. Claro, também não é por acaso. A gente pode honrar, agradecer, só que o que essa terapia fala é que esse apego, esse vínculo por inconsciência é a base da destruição. A gente não evolui, a gente não evolui. E assim, a gente fica amarrado, acorrentado a essa história, sendo que os próprios ancestrais, no fundo, no fundo, rezam para que chegue alguém com coragem de romper essas amarras. Porque do mesmo jeito que a gente recebe pelo DNA, pelo campo mórfico, todas essas ancestralidades, a gente também pode devolver esse grito de liberdade, de ser quem a gente é. Essa energia, porque tudo é energia, matéria é energia condensada, essa energia, ela vai vibrar de volta para todo o nosso sistema familiar. Mas por quê? O que que acontece? Quando você faz isso, você está dando a chance de seus pais evoluírem também. Claro! Está entendendo? Sim, sim, sim. Porque existe na nossa sociedade, principalmente pelas religiões, evidente, o coitadismo, né? Coitados dos meus pais, eu tenho que trabalhar para dar uma casa para eles, porque minha mãe sacrificou muito, meus pais coitados sofreram muito. Eu falo, olha, às vezes é uma moça que não casou, ainda não tem marido, não tem filhos e tal, e daí você fala assim, mas olha, por que coitados? Eles casaram, tiveram a vida deles naquele momento, passaram por guerra e tal, mas era a vida deles naquele momento. A sua vida, você não sabe o que você vai passar ainda, não sabe quais são as coitadices que o seu filho vai dizer depois. Então, você não pode viver a vida inteira via dos seus pais como coitados. Sabe? Se a sua mãe não tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se a sua mãe tem 60 anos, está inteirona, vai fazer um curso cabeleireiro, vai fazer cabelo em casa. Ai, coitado, mas ela trabalhou muito a vida inteira. Você não sabe se vai ter que trabalhar até os 80? Olha, a previdência mudou, meu filho. Então, você não ajuda os pais também, porque você já assume uma posição de poder sobre eles porque coitados deles. Não, e está olhando para o outro como coitado, sendo que o outro tem o poder da escolha. Sim, não é coitado. Não é que ninguém é coitado. Então, assim, Marco, hoje, quando eu olho um mendigo na rua, eu dignifico, aquela escolha foi dele, é uma escolha legítima da alma dele, sabe? Assim, isso traz uma dignidade para o ser humano, sabe? Qualquer pessoa, na situação pior que esteja, ela tem poder. Do mesmo jeito que ela teve o poder de entrar, ela tem o poder de sair. Quando você sente, vibra esse sentimento de coitado para qualquer pessoa, no fundo, você está dizendo, essa pessoa não é nada, essa pessoa não tem poder nenhum, essa pessoa é uma vítima. E eu sou mais que ela. E eu sou mais que ela, ela é uma... Exatamente. Então, assim, é uma humildade, uma dignidade, você olhar para qualquer ser humano, seja ele, o que for, pode ser um mendigo, pode ser uma pessoa bem-sucedida, e respeitar essa trajetória da pessoa. E aí, a gente vai aprendendo o que é um respeito, de verdade. Eu me respeito, eu começo a me respeitar, respeitar o outro, a capacidade de cada um, a jornada de cada um, porque também a pessoa pode estar vivendo uma situação que ela precisa viver para amadurecer. Então, aquela história da borboleta, a lagarta no casulo, fazendo o maior esforço ali, horas e horas, aí o homem vai, fica com pena e ajuda com toda a delicadeza a abrir o casulo e a borboleta cai morta, porque ela... a asa dela não estava fortalecida pela tentativa de sair do casulo. Então, assim, para a gente realmente criar, enxergar a nossa asa, a gente tem que passar pelas situações. Então, assim, quem somos nós para dizer que Joãozinho ou Mariazinha não são capazes, são coitados ou são errados? Quem somos nós? O que o Joãozinho está fazendo hoje, eu não faço agora, mas eu já fiz. eu posso vir a fazer, eu já vivi aquele equívoco, ele está vivendo agora e essa liberdade de alma, que o bem maior de cada ser é a liberdade, o livre-arbítrio, a gente não respeita no outro e a gente não exerce o nosso. Mas sabe por que eu acho que não respeita no outro também? Porque nós também nunca pudemos ter. exato, a gente não exerce. Então, fica uma guerra de coitados, na verdade, de vítimas. Vítimas. Porque você não pode ser quem você era porque paz, possibilidade, tal, tal, tal. E daí você cobra da outra pessoa, condena a outra pessoa, tal, porque, na verdade, você está querendo pedir ajuda, né? É, é, é. É, você quer ver... Por que os grandes movimentos, as grandes guerras, essas grandes revoluções por liberdade? Mas a liberdade individual é a primeira que você tem que ter. E na casa você já não tem, na coisa você já não tem. Por isso, quando eu faço consultas para crianças, eu falo para os pais, eu falo assim, não pode criar os dois iguais. Não pode. Ah, mas aqui em casa... Aqui em casa não existe. É cada um. Você tem que ajudar seu filho evoluir. É diferente do que educar igualzinho. É evoluir. Você está ajudando seu filho evoluir, senão ele não vai ser nada na vida. Nossa, é. Isso aí. E a escola... Porque eu acredito que evolução é felicidade. Sim. E a escola também faz isso, né? Tem até uma... Tem até uma frase que fala que quando as pessoas se formam, ficam formatadas. Porque a escola, a instituição da escola, trata todo mundo como igual. até a nota, o teste é igual. Claro, tudo bem, tem que ter um padrão, mas assim, a avaliação é igual para todo mundo. Então, pessoas geniais não conseguem nem concluir a escola, muitas vezes. Quem tem um ego forte ou sei lá, uma autoestima boa, consegue se desenvolver em outras áreas, mas quem não tem, vira nada, né? Porque foi tão... Mas por que também, Ingra? Sim. O nosso sistema, ele é medíocre, né? Então, você pega uma educadora de uma escola, ela tem pós-graduação na ORC, na OSP, mas não é espiritualizada. Sim. Então, enquanto não existe espiritualidade, o ser humano não evolui. Porque ele se calca no conhecimento intelectual dele e ele vai carcar aquilo naquelas crianças, coitada lá. E é porque eu já estudei, já fiz 10 anos de psicologia, não sei o quê, tem que ser assim que é melhor. E aquela coitadinha daquela menina que tá fora do padrão totalmente, vai ficar no psicólogo a vida inteira. E depois, a própria escola, também, ela pode dar a prova igual pra todos, mas ela vai valorizar o que tirar a nota mais alta. Sim. Então, é o meu filho é melhor, o meu filho que ganhou, o meu filho que passou, o meu filho que é lindo, o meu filho... Olha, o seu filho vai na rua e vai ser assaltado e morto por outro que é feinho e que não tinha pai. Então, o seu filho só é pra você, porque pro mundo não interessa muito o seu filho tirar nota 10. Você vai ser uma boa pessoa, você vai ser espiritualizado, você vai participar do contexto social da sociedade, porque, como você falou, quando pega um pendigo na rua, às vezes as pessoas falam isso, aquilo. É a história dele. Mas, será que das pessoas que estão agora falando, nós temos que mudar, nós temos que evoluir... Qual é que conhece a Câmara de Vereadores da cidade? Que participou de uma votação importante pra cidade. Que deixou o bumbum na cadeira, tomar chazinho com as amigas, foi lá. Eu falo, as pessoas de idade são as que mais poderiam estar contribuindo pra sociedade. Porque elas ficam tomando chazinho no shopping com o anel de ouro, com o cabelinho, com a bolsinha da Chanel e só bater papo de fofoca. Vai lá na Câmara de Vereadores, enche a Câmara de Vereadores e faz presença que as coisas vão mudar. Mas não, nem na reunião de condomínio elas vão. Então, é uma sociedade competitiva, onde o seu sempre é mais bonito, o seu sempre é melhor, o seu tem que ser... E você vai fazer o que com isso? Acabar num hospital morrendo mal, né? Porque você está doente, né? Sim. É muito equívoco, né? Assim, as pessoas ficam muito na alienação mesmo, na distração, não olham pra dentro, vivem nessa ilusão absurda, né? Eu olho assim, eu falo, caramba, os paradigmas todos nossos, né? Eu até tenho muita sorte porque eu sou filha de pais artistas que eram hippies, então, assim, eu tenho uma outra visão, então, eu tenho muita sorte mesmo. Sou artista, o que também traz um olhar mais humano pra tudo, né? Assim, eu sempre trabalhei minha sensibilidade, mas continuo caindo no buraco, levantando, tá tudo certo, faz parte, né? Desse plano, desse ciclo que a gente está vivendo. Mas, assim, a gente acha que errar é uma coisa a se ter vergonha, no entanto, a gente está na vida pra errar, a gente, ninguém nasceu sabendo, então, a gente valoriza a pessoa que sabe e como se saber qualquer coisa fosse um carimbo de estar pronto e ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada. Assim, a gente está no processo o tempo todo, né? De aprendizado, de troca, de compartilhamento, ninguém está pronto, ninguém sabe nada, na verdade. O que a gente não sabe é muito maior do que o que a gente sabe, então... Ainda bem, né? Ainda bem, mas a gente acha que... Nunca vai saber. Nunca vai saber. É evolução, é evolução. Mas a gente é levado a acreditar que um mestrado e um doutorado é um carimbo de alguém que está pronto, né? De alguém que precisa ser reverenciado, então, é muito interessante como a gente está muito raso nesses olhares. Eu penso muito, sabe, Inga? Desculpa, te roupei. Não, pode te rouper. Eu penso muito quando a gente volta para essa coisa da espiritualidade, né? Que eu acho a espiritualidade uma chave de um mundo melhor, porque não tem... Não tem clube, né? Então, eu sempre brinco e falo assim, eu acho que a nossa humanidade, o nosso caminhar devia crescer no sentido. Você vai ser padre e você entra no seminário. E, geralmente, no seminário tem aqueles meninos do interior lá que não tinham os padres e levam eles para lá, eles estudam e tal e ficam ali de graça e tal e formam-se padres. Então, você quer ser um político, você não tem dinheiro, você não tem nada, o partido político que aquela pessoa é afiliada vai dar aula para ele de matemática, vai dar aula para ele de economia, de filosofia, de tal, e daí, quando ele se formar, ele vai poder se candidatar. Então, você vai ter pessoas qualificadas com uma visão prática e maior, sendo que todos podem fazer, todos podem ser, mas, então, você quer ser, vai ter que desfilar. Você quer ser modelo, vai ter que comer pouco. agora não, nós temos, assim, um contexto muito injusto, né? Porque, às vezes, nós somos comandados por pessoas que não têm a menor qualidade, menor que a gente, ou loucas, ou psicopatas, ou loucas, né? E a gente leva uma vida onde a gente vai se esforçando. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente faz todo esse processo, os partidos políticos tinham que criar um fundo para preparar os políticos deles. sem dúvida. Esse vereador tem, ele quer ser vereador? Então, ele fez ciências políticas, nós mandamos ele lá para a Holanda para estudar não sei aonde, mandamos para a Harvard, e daí, quando esse cara volta, esse candidato. Fazer uma terapia com a criança ferida dele, porque, senão, ele vai atrás do poder, porque ele tem uma criança ferida que quer dominar o outro e... Filosofia, sociologia, arte, enfim, uma pessoa que tem que ser mais completa, porque ela vai comandar todo mundo. Não pode ser uma pessoa rasa. É, não, e vai ser representante, vai ser servidor de todo mundo. Ele não está ali, não está ali para manipular, ele está ali para servir, né? Bem diferente. Exatamente. E daí, ele está preparado para isso também. Né? Porque você tem que ter o mínimo de preparo para isso, né? Porque, senão, a gente sempre está nessa onda. Vixe, Marco, deixa eu te falar, não, desculpa, é que falta dois minutos para encerrar, olha que loucura isso, meu Deus. Gente, gratidão, eu vou agradecer aqui bem rápido, todo mundo que esteve presente nessa live, muita gente entrando, muita gente aqui, eu estou muito feliz das pessoas poderem ouvir tudo que o Marco está falando, que eu estou falando, que a gente está falando, gratidão a essa roda de conversa, e pode falar aí, Marco, gratidão por sua presença. e fale aí as últimas palavras como você quiser. Não. Falta um minuto e 15 segundos. Ok. Obrigado. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí para o nosso papo trazer algum pensamento, né? Diferente para as pessoas. E para você, lógico que estou aqui, sou fã, né? Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, então não tenho como agradecer. Gratidão, muita gratidão. A gente se vê, viu? Já, já. Beijo grande. Muito obrigado, viu, Chico? Muito obrigado. Gratidão a todos. Tchau, querido. Beijo.